Lucas, boa noite, boa noite Lucas, beleza Cassiano, beleza cara, excelente e abençoada semana para você e todo super educado ele, para você também, esse lance da Azul hoje é mais emocional para quase 14% de alta? Não, e eu achei bom ali que eu já vinha respondendo antes, o que você tem, e aí obviamente é uma questão de opinião, você não tem como dizer categoricamente que esse é o motivo, mas o que você vê com a Azul é um derretimento ridiculamente absurdo, completamente fora da casinha, que foi falado lá atrás quando começou a derreter, que falaram de Chapter 11, a operação já vinha muito descontada e derrubaram a operação como se a operação fosse entrar em recuperação judicial ou ia falência, certo? Aí muita coisa falada, o preço derreteu absurdamente, completamente fora da casinha e agora à medida que as coisas vão se mostrando claramente, completamente dispares do que foi dito, aí o preço começa a recuperar muito agressivamente, por quê? Porque o preço que a gente tinha antes não faz qualquer sentido, aquele preço no fundo do poço faz zero, zero de sentido, completamente nenhum sentido. Então não, a alta de hoje é algum nível de recuperação, ainda muito longe de algo vagamente próximo da realidade, de um ativo que foi derrubado na base de viagem da cabeça de neguinho, então não tem nada de errado com 14% de alta hoje, o que tem de errado é justamente as quedas consecutivas que a gente teve com base em AI, falaram Chapter 11 numa reunião, é isso, é basicamente isso. Ah, galera, tem um vídeo lá do cara que me mandou aqui, ah, você não vê que ninguém tem interesse em babá, eu falei 300 vezes, falei num outro, outro hater veio aí também, eu falei, olha, eu gosto de discrepância, eu ganho dinheiro com discrepância, por quê? Porque é isso que acontece, quando você tem uma discrepância muito grande entre o que o mercado acha, o que efetivamente é a realidade e o que o mercado acha que está se mostrando no preço, é isso que acontece, você aguarda um pouco, você aumenta a posição, você é o otário que está comprando enquanto o negócio está derretendo e aí eventualmente o mundo cai na real e a hora que o mundo cai na real é esse tipo de coisa que acontece. Não é a primeira vez que a gente tem, nos últimos meses, não é a primeira vez que a gente tem uma subida agressiva de azul, por quê? Porque existe um descasamento gigantesco entre a realidade e o que está demonstrado no preço, toda vez que a gente tiver azul fazendo mais uma etapa na direção correta, como era previsto lá atrás, quando falaram Chapter 11, tem vídeo no canal mostrando, não faz sentido, não é bem assim, a dinâmica da estrutura de capital da operação está bem alinhada, operacionalmente a operação está indo bem, não fazia sentido nenhum, mas lá atrás quando derreteu violentamente foi explicado isso, quando começa a aparecer fato após fato do que foi dito lá atrás aqui no canal, aí o mercado começa a acordar e o mercado acorda desse jeito, por quê? Porque tem um descasamento ridiculamente gigantesco entre a realidade e o que está impresso no preço do ativo. Volto a reforçar isso. Daí mais uma prova de que a precificação do ativo e a operação da empresa não são a mesma coisa, certo? É gente que nunca viu nenhum tipo de negociação de crédito, é gente que nunca trabalhou com isso, é gente que não tem a menor ideia de como é que funciona estruturação de capital de uma empresa. Eu trabalhei com isso, certo? No Banco Itaú, com empresas de grande porte, certo? Análise de crédito corporate. Então assim, esse tipo de coisa que está acontecendo não tem nada de absurdo, não tem nada de descasado, não tem nada de emocional. É pura e simplesmente o mercado acordando para uma realidade que eu já via lá atrás e foi, eu tenho como falar que eu já via porque eu fui falado lá atrás. Você tinha um processo da Azul de Liability Management, de gestão da alavancagem, nada demais. Começaram a falar do apocalipse, aí meu amigo, eu não controlo o que falam, nem como a galera reage. Falaram, olha a cobra, aí a galera saiu pulando de prédio, certo? Porque a cobra estava lá, a cobra estava lá, e aí na sequência veio o É Mentira e a gente descobriu que era festa junina. Então assim, não tem nada de errado, nada de emocional com 14% de alta. O que tem é o descasamento da queda anterior que não tinha nenhum sentido, zero de sentido. A queda de antes, e foi falado 200 vezes. A queda de antes foi porque alguém vazou de uma reunião que diz que disseram o Chapter 11. Ponto, foi isso que aconteceu. Isso é o que não faz sentido. Não faz sentido a galera sair vendendo um artigo porque alguém disse que dentro de uma reunião foi falado o Chapter 11. Essa é a parte que não faz sentido. A parte de ela fechar um acordo que resolve o financiamento, essa é a parte que de fato é uma realidade das coisas acontecendo. Então a ideia de o preço derreter com o burburinho, essa é a ideia da falta de controle emocional. Essa é a ideia que faltou o Rivotril, essa é a ideia que faltava um pouco de ursa, massagem, yoga ou alguma coisa do gênero. Hoje não, hoje ela está retornando paulatinamente a níveis que fazem mais sentido. Ainda está longe de retornar, mas está retornando a níveis que fazem mais sentido, certo? Então, hoje ela está retornando a níveis que fazem mais sentido.